Hoje vocês vão com a gente ali na Barra da Tijuca dar um passeio Fique com a gente aí, tá? Deixe seu like, inscreva-se no canal Vamos andar de BRT Galera, hoje nós vamos dar um passeio de BRT Até a Barra da Tijuca, estamos chegando aqui na estação Acabei de embarcar no BRT, galera Acabei de embarcar no BRT, galera Acabei de embarcar no BRT E aí Acabei de embarcar no BRT Acabei de embarcar no BRT E aí E aí E aí E aí Chegamos aqui no Terminal Alvorada Agora vamos pegar o Jardim Oceânico Chegamos agora aqui no Barra Garden Ok Uma e três da tarde Galera Hoje só deu ruim aqui na rua Só deu ruim Entendeu? Nada resolvido Vamos ver como é que vai ficar depois Pois é, galera Nada resolvido com o problema da via Agora estamos voltando BRT É a RG, gente É a primeira RG É a 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 RG